Nesta atividade em particular, pretende-se realmente que os alunos de óbitos, os jovens deste escalão etário, do terceiro ciclo e secundário, tenham uma oferta que não tenham tido e que consigam ocupar os seus tempos livres, neste caso as férias da Páscoa, com atividades ativas, com atividades diferentes, em que possam conviver, partilhar estes momentos juntos, mas tirar partido desta questão da saúde e do bem-estar ao longo destes dias que aqui estão connosco. Apostámos um pouco nas atividades ao ar livre, porque achamos que óbitos têm muitas características que permitem poder fazer essas atividades, assim como indoor, mas neste momento as atividades ao ar livre são as que mais cativam os nossos jovens para que possam aderir e eles gostam mesmo de fazer essa prática. Começámos pela canoagem para o BTT, no primeiro dia, foi uma atividade bastante bem concebida, ontem o surf foi sem dúvida uma atividade diferente, à qual a maioria não está habituada a praticar, uma atividade que correu lindamente. Também à tarde tivemos uma aula, um workshop de nutrição, onde os alunos puderam perceber e puderam fazer as suas próprias receitas e perceber fundamentalmente os ingredientes que devem utilizar para que possam ter uma vida mais saudável e crescer melhor. Hoje, uma atividade inovadora no Parque Tecnológico, procurámos o Parque Tecnológico por ser sempre uma mais-valia para óbitos e para os jovens de óbitos e não poderia ficar fora das nossas férias ativas. Esta atividade, esta inovação de fazer um rádio numa caixa de conserva e poder, às 12h02, comunicar com uma fragata, vai ser o ponto alto, com certeza, desta construção que tem sido muito afincadamente e em que os alunos têm se dedicado durante esta manhã. Esta iniciativa envolveu 20 alunos, era mais ou menos o que nós esperávamos para uma primeira fase. Em junho, julho, estaremos cá para prolongar por mais semanas e, com certeza, muito mais pessoas vão aderir. Vamos manter estas atividades, com certeza, porque já percebemos que ainda queriam mais, pelo feedback que tivemos e até pela procura de outros com quem eles já se comunicaram e que se queriam inscrever nesta altura, já decorrerem as férias ativas, mas iremos para além destas, iremos ter outras que já estão programadas.